Eu sou o Fabiano, sou engenheiro agrono, hoje trabalho junto ao Sindicato Rural de Cruzeiro, junto também, dou um apoio também na Prefeitura Municipal de Lavrinhas, na parte ambiental. E a gente já há alguns anos vem fazendo alguns trabalhos junto ao FEIDRO, junto ao Comitê de Bacias, na verdade, aqui do Paraíba do Sul, em relação aos projetos para o FEIDRO. O FEIDRO, para quem não conhece, é um fundo de recursos hídricos que vem através do pagamento das águas utilizado pelas indústrias e empresas que captam a água do Paraíba. Então, parte desse recurso vem para esse fundo e esse fundo distribui, dentro do Comitê de Bacias, alguns valores em cima dos seus PDCs que a gente fala. Então, parte do dinheiro vem para saneamento, parte do dinheiro vem para restauração. E esse é o nosso tema hoje, por sinal, muito importante. O que a gente vai apresentar, peço desculpas, porque a chuva é muito boa, mas, nesse caso, não deu certo para a gente fazer o dia de campo na área, para mostrar para vocês o plantio, que é dessa propriedade. Então, eu vou falar um pouco do plantio dessa propriedade, das técnicas que a gente utilizou e de outros projetos do FEIDRO também, o andamento deles. Então, essa fazenda está localizada na bacia do Rio Jacu. É uma bacia que abastece parte do município de Lavrinhas. É uma área de 15,3 hectares, onde a gente trabalhou 6,97 hectares de plantio de adensamento. O plantio de adensamento, quando a gente faz, são espécies que a gente usa mais de recobrimento para fazer aquela cobertura vegetal inicial e, depois, sim, a gente entra com enriquecimento ou a própria regeneração da área, ela já dá uma grande ajuda. 7,447 de semeadura direta, que é a muvuca, que o Edez vai falar um pouco na terceira parte, e 0,79 hectares de saque. A área de saque dessa propriedade é um sistema de água floresta, para quem não conhece. A gente utilizou espécies nativas, arbóreas, e espécies de frutas nativas e exóticas. Então, foi intercalado esse tipo de saque. Existem vários tipos de sistema de água floresta e esse foi utilizado nessa propriedade. Eu queria frisar que o sistema de água floresta, se o produtor realmente não estiver interessado, fica complicado, porque o manejo é muito difícil, o manejo é muito grande, tem que ter uma dedicação do proprietário para que o sistema de água floresta, inclusive nessa parte de frutas nativas e intercalados com agricultura, milho, enfim. Se não tiver um propósito, o produtor não quiser realmente fazer, é difícil ir para frente. Isso é só uma dica que eu falo, porque a gente tem percebido isso aqui, na propriedade onde a gente fez, o proprietário não estava muito interessado, e a gente tem que ficar empurrando, fazendo. Então, a minha dica é, sistema de água floresta vai para frente, sim, é muito bom, mas o produtor que queira realmente fazer. Nesse projeto foram sete propriedades rurais envolvidas. A fazenda Santana, que é essa fazenda no dia de campo, foram 9,2 hectares, sendo utilizadas as duas técnicas, a semeadura direta, espaçamento 2x2, adubação verde, semente de espécies nativas arbóreas e arbustivas. E o plantio de mudas com adubação verde, espaçamento 2x2. Importante, queria falar aqui sobre a questão da adubação verde. A gente tem, eu tenho utilizado a adubação verde o ano passado, no segundo projeto. No primeiro projeto do Feidro, nós não utilizamos, e hoje eu vejo a grande diferença, que é você usar a adubação verde na restauração. É muito bacana, é muito bom ver a forma que isso se distribui, em relação, inclusive, à questão de uso de herbicida. Eu uso herbicida nas minhas restaurações, mas estou querendo parar de usar. E a adubação verde, ela vem muito em conjunto com isso, porque ela realmente ajuda, diminui a questão da competição de granílias exóticas, e realmente é muito bacana. As espécies utilizadas, elas foram espécies do bioma mata-atlântica e transição. A gente sabe que o Vale do Paraíba, a região nossa, nós temos vários tipos de bioma, temos cerrado, temos mata-atlântica, temos florestas semidecido, enfim. E temos a famosa transição, que é aquela região onde tem a mata-atlântica e cerrado, que a gente chama de transição, e existem espécies que podem ser implantadas nos dois biomas. Então, a gente chama de transição. As atividades realizadas nesses projetos foram cercamento, combate à formiga, marcação repique. Marcação repique é onde a gente marca as linhas e aproveita e já faz a marcação, o repique. Coroamento. A questão da aplicação de herbicida, eu gosto de falar muito, porque sempre existe muita polêmica em relação a isso, sobre legislação, sobre o que pode e o que não pode. E, em cima disso, eu procurei técnicos da CETESB para poderem informar melhor a utilização do decedante em áreas de mata-ciliar, em áreas de APT. E, assim, o que eu tive de resposta é que a CETESB não tem nenhum decreto, nenhuma resolução que proíba a utilização do herbicida. Porém, ela recomenda que se acompanhe a bula do produto. E o RANDAP, o glifosato, ele é permitido para o uso de florestas plantadas. Então, ele é permitido aparentemente. É óbvio, usando com técnica, não vai aplicar no dia de chuva. Existe toda uma técnica para isso, não vai aplicar de qualquer jeito, mas que realmente dá um resultado interessante e dá, inclusive na intervenção inicial. E, com a questão da adubação verde, ela melhorou muito a diminuição desse uso de herbicida, como a gente vai ver aqui para frente. Bom, aí a adubação de base, né? A gente, geralmente, usa uma proporção com mais fósforo, porque nosso solo é muito ruim em fósforo, né? E o fósforo, ele é imóvel no solo, então, geralmente, esse fósforo, ele tem que ser utilizado na base, no berço da planta, para que seja melhor aproveitado. Hidrogel, eu uso, costumo usar em todos os meus plantios. O resultado é absurdo, mesmo em época de chuva, porque a gente tem a questão de épocas que, mesmo na época de chuva, não chove. E o hidrogel funciona muito para hidratar a planta. Bom, aí a planta muda a semeadura com adubação verde. As espécies que a gente usa, que eu tenho utilizado na adubação verde, são quatro tipos. Feijão guandu, feijão de porco e dois tipos de crotalário. O início desse plantio foi em agosto de 2020. E nós terminamos essa área do Carlos em dezembro de 2020 também. E a manutenção e o monitoramento vai até dezembro de 2023. Bom, questão das mudas. A gente, o João Paulo já falou, as espécies, eu acho que é fundamental a gente usar o maior número de espécies possíveis que a gente encontre nos viveiros próximos para a retoração. A questão da biodiversidade é muito importante nesse caso. E eu gostaria de frisar, pode passar um pouquinho, Carla? A questão da raiz. Eu acho que muda sem raiz não vale nada. Então, geralmente, quando a gente vai plantar alguma coisa, vai fazer alguma restauração, a gente chega no viveiro, vê aquela muda verdinha, linda, e aí põe no campo, morre tudo. Então, é muito importante para a gente que faz restauração, é analisar a questão da raiz. Eu prefiro comprar uma muda com bastante raiz, sem folha nenhuma, do que comprar uma muda cheia de folha e não ter raiz. Bom, a questão das sementes, da muvuca. A técnica utilizada, nós pegamos essas espécies, fizemos a mistura. Pode puxar um pouco. O passo é o seguinte, a gente pega todas as sementes, mistura todas elas. E a questão da muvuca é muito interessante, porque não é simplesmente pegar qualquer semente, qualquer quantidade, fazer lá a mistura e jogar. Existe toda uma técnica para isso. O Regésio vai explicar melhor. é classificado em espécies no seu ciclo de vida. Então, um ciclo de vida de até 3 anos, de até 10 anos, de até 40 anos e acima de 40. Existe uma proporção para cada espécie, para cada quantia, uma proporção para cada espécie, para colocar isso no sistema. Não é de qualquer jeito, existe um estudo para isso. Então, não é simplesmente sair jogando e colocando. Eu queria só falar um pouco sobre a questão das sementes, da muvuca, é o que a gente estava discutindo há um tempo atrás, que, assim, o grande gargalo hoje da restauração, antigamente era terra e era muda. A gente sempre falava isso, quem mexia com restauração, às vezes tinha um recurso, não tinha terra para plantar e não tinha muda. Hoje a gente tem terra, porque tem a questão do cargo, pra, que os produtores rurais precisam fazer. Então, toda essa questão de ferido, de investimentos que a gente tem para ajudar o produtor, vem muito a calhar. Então, o meio ambiente agradece, porque o produtor precisa e esses recursos estão aqui para isso. Então, o gargalo de terra, vamos dizer assim, praticamente ele está sumindo. Existe bastante terra, existe bastante área hoje para ser restaurada. O grande problema que eu acho hoje é semente. Então, a ideia é realmente estruturar parceiros, grupos de coletores de semente. Hoje a gente tem um gargalo em relação a isso. E a muvuca, praticamente é 100% semente. Se a gente não tiver uma semente com qualidade, ela não vai para frente. Então, quando eu falo estruturar grupos de coleta de semente, é câmara fria, é da estrutura, para que a gente tenha uma semente de boa qualidade. Isso é essencial e fundamental para o sucesso da muvuca. Bom, só abaixo um pouquinho, Carla, para eu mostrar. Bom, aqui é o seguinte, né? Aqui é uma mistura de adubação verde, que são as quatro espécies que eu falei. E na mistura da muvuca, a gente trabalha com serragem e areia. E a proporção a gente vai colocando. Eu não me lembro agora, me fugiu a quantidade certa, de quanto vai de serragem e quanto vai de areia nessa mistura. E muitos, o pessoal ultimamente, eles plantam, aliás, podem falar isso depois, eles plantam adubação verde junto com as espécies nativas. Então, uma mistura só. Nesses plantios que eu tenho feito, eu não misturei. Eu coloquei só a semente nativa, espécies de arbólias e arbustivas. E, num outro conjunto, eu coloquei adubação verde, das quatro espécies. Não plantei na mesma coveta. Plantei coveta diferente. E assim é legal, porque a gente consegue observar o que está vindo de adubação verde, o que está vindo de nativa, e aí sim fazer o monitoramento. Bom, atividade de campo, cercamento, pode passar. O lado direito, lá, é o repique e a marcação, que eu acabei de comentar. Bom, combate à formiga é essencial. Eu rodo todas as áreas, quase toda semana, praticamente, e sempre tem o olheiro estourando. Então, é uma dica, eu sempre falo o seguinte, a gente tem uma maneira de colocar nos projetos de restauração, manutenção a cada três meses, a cada quatro meses. É claro que o custo é alto, mas a gente tem que ter alguém de confiança, ou da própria empresa, que rode pelo menos a cada 15 dias para ver formiga. Formiga é um negócio que aparece demais. Ainda mais nessas áreas nossas degradadas aqui. Bom, aí é combate à formiga, a gente usa o pó e o granulato, aí é o perfurador. O perfurador que a gente usa é o misturador, não é aquele liquidal, porque aquele liquidal, quando a gente faz a cova, ele vitrifica a parede, e isso não é bom, porque a raiz não consegue penetrar. Então, a gente geralmente usa o misturador, que são aqueles dois ferrinhos, que faz um... fica bem legal. Aí, aqui é o hidrogel, a gente utiliza quatro gramas por muda, que a gente fala, mas geralmente é um litro, um litro e meio na copa, e mergulha a muda mesmo nesse hidrogel. E eu fiz um teste também com o hidrogel na semeadura direta. Ficou muito legal, eu gostei do resultado. E... pode passar, Carlos, por favor. Bom, aqui a gente observa que a muda, ela está mergulhada dentro do hidrogel, não? Então, pode mergulhar que a muda não sente nada, realmente. Bom, aqui a questão da semeadura, tá? Então, a gente... existe um... é que eu não estou no meu carro, mas para quem vai mexer com semeadura direta, é interessante ter aqueles medidores de peso digital, manual, porque você faz a pesagem ali na hora, no campo, tanto para adubo como para calcário. É bem prático, compra em qualquer lugar. Depois eu posso mostrar para vocês, mas é uma balancinha digital que chega até 30 quilos, então, de 0 a 30, dá para você trabalhar legal. Bom, ali já é o resultado da umvuca, né, aqui. Então, você já vê que tem até mamona saindo. Então, nesse projeto, nessas espécies de semeadura direta, a gente coloca, inclusive, algumas exóticas no meio, porque ajuda no sistema, ajuda a fazer cobertura, ajuda a diminuir a questão de braquiária, de espécies de competição, e ela, uma hora, ela vai sair do sistema. Então, não se preocupe de... Ah, tem muitas... Ela vai sair. Chega uma certa hora que ela se torna do sistema e aí só vem as espécies arbóreas e arbustivas nativas. Bom, aqui era a área que a gente ia visitar ontem, ontem, né, hoje, mas não deu por causa da chuva. Isso aqui é quando a gente pegou a área. Nós pegamos desse jeito, uma área bem pedregosa, com bastante pedra, e, nesse caso, a questão da semeadura, ela vai bem, porque, onde não vai a muda, vai a semente, e ela se desenvolve bem. Bom, aqui já é a adubação verde saindo, a semeadura saindo, pode passar. Aqui já é... Foi em fevereiro desse ano, né? O que vocês estão vendo aí é a crotalária, mais alta, parece até uma árvore de Natal, e ela já sumiu do sistema hoje. Então, hoje, você já não vê mais a crotalária. É aí. Aqui já é a área, hoje, praticamente foi em outubro, mas ela já está mais bonita hoje. Então, essa é a área da Fazenda Santana, do Carlos, acho que ele não está aqui, ele foi levar o pessoal para voar de drone. Pode passar. Bom, esse é o outro projeto... Ah, importante, no Carlos, lá, todo o projeto que a gente faz no reído, depois que ele passa pelo comitê de bacias, ele é aprovado dentro do comitê, ele vai para um agente técnico. E esse agente técnico, geralmente, é o botânico, agora a IPA, ou o CBRN. Então, eles que avaliam e eles que dão, na verdade, a canetada final para liberar o recurso e a gente começar o projeto. Então, e é muito... Eu queria afirmar isso bastante, porque a gente tem muito diálogo com esse pessoal lá de São Paulo, porque, às vezes, a gente quer mudar o projeto, até por questão de pesquisa, não porque não... Ah, vamos testar. Não é isso, já é testado, mas a gente quer fazer algumas coisas para ver a diferença, para melhorar, enfim. E nessa propriedade, a gente tinha uma técnica a ser utilizada e a gente acabou utilizando uma outra. Então, entre muvuca, semeadura direta e plantio de mudas, nós fizemos uma terceira que era intercalar semeadura direta com mudas. Então, o que eu fiz? Eu peguei a lista de espécies que eu tinha de semente no momento, fizemos um mix de semente e o que eu não tinha de semente eu peguei em mudas, em mudas de recobrimento, para a gente fechar essa área o mais rápido possível. Então, quando a gente fala de semente, sementes recalcitrantes, para quem não conhece, são sementes que não aguentam ficar... são muito úmidas e não aguentam armazenamento. Então, a gente trabalha... a gente trabalhou dessa forma. Então, algumas sementes que a gente tinha no momento, nós fizemos na semeadura direta e o que não tinha na lista de semente, nós intercalamos com mudas, com mudas nativas. E está sendo um sucesso a restauração lá. Depois, Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho no final da minha fala. Fazendo um favor. Bom, esse é um projeto do Rio do Braço. Foi o primeiro projeto que nós fizemos em 2019. Também uma área que estava assim e hoje está assim. Está a coisa mais linda. Agora, o que a gente tem que fazer é dar uma enriquecida nela com algumas espécies que a gente não encontrou ali no momento, por exemplo, como jussara e outras espécies. Inclusive, bromélias e orquídeas. A ideia é que a gente pegue essa área e dê um enriquecimento com bromélias e orquídeas nela pode passar. Bom, esses são áreas do projeto do Rio do Braço. É o antes e o depois para vocês darem uma olhada. Pode passar. Bom, esse aqui é o da água limpa. Eu queria falar muito sobre ela também porque é uma área bem interessante. Nos deu um resultado bem legal em termos de cobertura vegetal. É uma área de 16,83 hectares. Foi usado também a mesma técnica que a gente usou na Fazenda Santana e o proprietário Carlos. Porém, nós tivemos um... Assim, essa senalata que é o pedergozão que a gente chama foi misturado igualzinho com as outras sementes e parece que a gente colocou na mão em todas as covas. Ela saiu em todas as covas, fechou a área de uma tal forma que em um ano parecia até que já tinha serrapineira. E qual é a ideia agora? A ideia agora é a gente esse ano em novembro existe as espécies nativas também sem ser o pedergozão saindo embaixo mas a gente está com uma densidade baixa aqui tanto na parte de diversidade como de quantidade. Então, a ideia aqui é a gente abrir faixas de plantio e intercalar com o enriquecimento com espécies para poder dar uma melhorada na biodiversidade. Bom, pode passar. Essas são as áreas. Bom, aqui é a fazenda do Batedor é uma fazenda que a gente começou agora recentemente o plantio começou agora em outubro e também é um plantio diferente para a gente. É uma área que foi invadida que está com processo inclusive para retirada desse pessoal que está nesse Batedor. Aqui é uma área que são áreas degradadas e foi levantado 240 hectares de área degradada. O Batedor é uma área em cruzeiro que abastece 70% do município de cruzeiro e está bem degradado algumas áreas com muito plantio de mandioca, enfim. E aí agora a gente está recuperando essas áreas. Também com o VUCA, semelhadura direta e plantio de aliançamento. Bom, aqui é legal pelo seguinte, a gente acabou fazendo aqui um sistema de água floresta sem querer, porque a área já estava com plantio de mandioca e banana, vocês vão ver, e o que eu pedi para eles? Não tirasse a mandioca e não tirasse a banana. Então, a gente está plantando espécies nativas no meio da banana, no meio da mandioca, para a gente ver o resultado. Está vendo aqui? Então, tem faixas que eu pedi para limpar e as mudas estão sendo plantadas. Então, eu plantei linha de muda, mandioca, linha de semente. Mandioca, linha de muda, linha de semente. Então, a gente vai agora acompanhar os resultados desse plantio. Aqui, olha. Então, muda no meio da bananeira. Pode passar. Bom, problemas encontrados. não é só flores. A gente sempre tem problema e tem toda hora. Isso é normal, faz parte. Fogo, por exemplo. A Clécia vai falar bastante sobre fogo. Mas fogo, o que eu recomendo também, antes de plantar, analise, para ver, porque existe, não sei se é no INPE, focos de incêndio que são normais todo ano. De repente, você vai plantar em uma área que lá, todo ano, pega fogo. Então, é bom você ter cuidado. Mesmo assim, quando eu plantei nessa área, eu sabia que tinha, todo ano pegava fogo. Fizemos o acero e teve fogo criminal. O cara entrou dentro da área e meteu fogo de propósito. Então, são ossos do ofício. Isso acontece, infelizmente. Então, fogo aqui, fogo aqui. Tivemos um problema de enchente, de tromba d'água em uma das áreas, que é uma situação que até o produtor que era nessa propriedade falou que há 40 anos não via isso. Então, aconteceu, foi o ano passado, agora. Pode subir, Carla. E vou te falar, esses dois aqui são o terror do restaurador. Cabrito, pelo amor de Deus. Teve uma fazenda que a gente começou a plantar, acabamos de semear. 20 dias depois, o feijão guandu vindo, o feijão de porco vindo. Tinha 100 cabritos na área de plantio. Você imagina o meu desespero. Não foi fácil. E cheguei até a negociar com o proprietário para eu comprar os cabritos dele, porque não tinha jeito. Ele não queria vender. Mas, por fim, acho que de tanta a minha reza, ele acabou vendendo esses cabritos e aí o plantio foi para frente, porque cabrito não tem o que segure. Não tem cerca, não tem choque. Você pode botar 10 fios, ele passa e, realmente, quando a gente vê cabrito em área de restauração, dá desespero. Nós tivemos GA desse ano, que é uma coisa também atípica. Nós nunca tivemos aqui na região. E essa área foi aquela área que eu mostrei para vocês, que teve uma incidência muito grande de ser na lata, de ser de gozão, na área, e ficou preto, parecia que ela é queimada. E hoje, depois que veio o geado, uma semana depois, choveu, dois dias depois, brotou tudo, voltou, ficou todinho verde de novo, voltou como era. Então, isso é bacana de ver, porque é uma espécie que, apesar de toda interferência, ela rebrota, ela volta e ela tem um papel muito interessante na restauração também. Bom, próximos passos, a gente já tem uma parceria com a Unesp, a Clécia está aqui, ela vai falar um pouco, a gente tem uma parceria de monitoramento e exatamente o motivo é exatamente esse, é monitorar para que a gente tenha no sistema de reflorestamento, no sistema que a gente está plantando, o maior número de biodiversidade de espécies na área, como diz o Luiz Mauro, quanto maior a biodiversidade que a gente vê na área, mais sucesso a floresta vai ter, mais ela vai ficar em equilíbrio, então, eu acho que o monitoramento é fundamental na restauração, é fundamental, eu sempre falo o seguinte, o plantio é importante, mas mais ainda o monitoramento e a manutenção. O replantio nas áreas a gente vai ter o replantio agora até dezembro de 2021, nas áreas que nós tivemos problemas, vai ter, como eu falei, enriquecimento com jussara, bromélias e orquídeas nas áreas que estão mais avançadas, existe também o monitoramento que a gente está fazendo junto com o IPA, que o Luiz Mauro acabou de falar, que é o Instituto de Pesquisas Ambientais, junto com a Cátia Mazei, que é a doutora do laboratório lá também, que faz toda essa parte, com o drone. Então, é um drone de infravermelho, onde ele faz todo esse monitoramento, captando as áreas, as árvores, enfim, fazendo a cobertura vegetal. Bom, e a gente está procurando aí parceiros para fazer o monitoramento de quantidade e qualidade da água, em relação, inclusive, sobre sedimentos. Ontem mesmo, a gente vindo dessa chuva lá da fazenda do Carlos, deu para ver nítido, eu não consegui tirar a foto, colocar aqui na apresentação, mas, para cima de uma área que estava com cobertura vegetal, a água estava correndo limpinha. De uma área para baixo, que estava com erosão, que estava sem cobertura vegetal, a água estava marrom. Era nítido a eficiência que a gente tem na recuperação de matemunselhar, essa questão de sedimentos. A gente sabe que sedimentos causam enchente, causam assolhamento, enfim, eu acho que era isso que eu queria falar um pouco, pode descer. Importante também, a gente tem uma parceria muito grande com a TNC em relação à prospecção de áreas, então, é um trabalho que a gente já vem fazendo desde o ano passado, que é prospectar áreas para restauração. e aí entra a questão também do crédito de carbono, que vai ser falado depois do almoço pelo pessoal da TNC, que eu acho que é bem legal a questão do crédito de carbono para trazer renda para o produtor rural. Bom, eu queria finalizar a minha apresentação com essa foto. Essa foto aqui é lá do Batedor e é um embeiru sul e vocês percebem que isso aqui é uma cerca que eles fizeram de embeiru sul e está brotando. isso é importante a gente ver como a nossa região tem uma resiliência muito interessante, ela tem uma questão de potencial de regeneração muito grande e aqui, está brotando, isso aqui era moeirão e está saindo parecendo uma estaca gigante. Então, o que eu queria deixar aqui na verdade de fala é que a gente hoje nós temos várias técnicas de restauração, nós temos semeadura direta, plantio total, enriquecimento, adensamento, SAF, inúmeros tipos de SAF, né? Temos a questão hoje que é muito falada e que abaixa o custo de implantação que é a condução de regeneração. Então, hoje a gente tem bastante áreas que se a gente fechar, controlar a gramínea, a mata vai vir, naturalmente ela vai vir. então nós temos aqui hoje na região nossa um grande potencial de regeneração, nós temos recursos para isso, nós temos área para isso, então assim, bora plantar que tem bastante área para a gente recuperar. Eu queria, antes de finalizar, trazer o Carlos, só para ele fazer um depoimento da área dele lá, que eu acho importante, porque assim, eu vou falar um pouco, depois ele complementa, mas é um empresário, é um produtor rural, mexe com pecuária de corte, poderia falar, não, eu não quero recuperar minha área, e não, pelo contrário, então eu acho que é desses tipos de exemplos que a gente precisa ter nessas áreas de restauração. Carlos. Bom, bom dia, esse tempo, ele nos agrada muito, por incrível que pareça, né, quem há uns dias atrás lamentava tanto a seca, e essa foi uma das piores que a gente passou, e dormir com esse barulhinho da chuva, faz muito bem, muito embora esses dois, três dias a gente sofreu um pouquinho, não é, Fabiano? Mas eu queria trazer um pouco da minha experiência, gente, o que eu penso quando eu vejo o senhor Luiz Mauro contando ali por onde já passou, né, os seus 30 anos, o cabelo ainda era, não estava branquinho, né, mas é sinal de sabedoria. E às vezes dá a impressão, gente, que a batalha está ganha, e tem muito ainda por lutar, mas muito por lutar. Então eu quero dar a minha visão de produtor rural, de alguém que hoje já está na terceira geração na empresa, pode deixar a empresa na mão lá, do Daniel, meu sucessor, e está podendo se dedicar um pouquinho mais ao campo. Eu mexo com pecuária de corte, mexo com pecuária também de leite, tá? E em 2018, quando o Fabiano me procurou lá na CPI, deixando claro, gente, CPI não é comissão parlamentar de inquérito, não, viu? Antes que vocês se assustem, é cruzeiro papéis industriais. Quando ele me procurou na empresa lá para trazer a ideia do projeto da FEIDRO, não foi difícil me convencer, né, Fabiano? Eu, quem conhece minha propriedade, a fazenda Santana, a fazenda São José, e a fazenda São Terezinha, gente, 70% dela é mata preservada. Eu me gabo de cada uma dessas três propriedades nascer um rio. Isso eu falo com muito orgulho de ser produtor de água, né? E, mais do que gostar da natureza, gente, eu gosto da atividade e vejo o impacto que a gente tem ao longo dos anos de recursos hídricos em relação à nossa atividade, tá? Essa noite, para vocês terem uma ideia, eu fiz um convite a um mateiro que me ajudou a fazer cerca lá, conhece a propriedade, mais do que, olha, eu não conheço 10% da minha propriedade, ele conhece tudo, e ele relata que a água está diminuindo, ele relata, mas, ao mesmo tempo que ele relata isso aí, ele fala com indignação, e aí vai o meu apelo ao Canal Rural que está aqui, a Canção Nova, aos formadores de opiniões, gente, o quanto que nós temos que trabalhar a conscientização, não apenas, viu, o Faldendo, o plantio, mas a conscientização do mateiro, a conscientização do produtor rural, gente, vocês não têm ideia do colega fazendeiro que me chama de louco, não é um nem dois não, é vários, quando eu trago alguém lá, eu faço cria de Nelore, e quando eu trago alguém lá para levar minhas crias, e falo com orgulho do trabalho que o Sindicato Rural de Cruzeiro, o Vander, o que os Fabianos estão fazendo lá com a minha mata ciliar, o cara ri da minha cara, você é doido, você está perdendo pasto, pelo menos, é isso que eles falam, hoje, nos dias de hoje, então, gente, eu acho que nós temos que incentivar os formadores de opinião que estão aqui, nós temos que incentivar os canais de televisão que estão aqui a difundir o que nós estamos fazendo, agora eu saí, perdi um pouquinho do final da fala do senhor, e fui lá com o pessoal do canal rural, eu nem sei se eles conseguem, tomara que consigam mostrar o que passaram agora e fizeram com o drone lá, rapidinho, é lindo, é emocionante a gente em janeiro, viu praticamente o plantio quando o pessoal da Canção Nova esteve lá e já vê como está saindo aquilo lá, com cabrito e tudo que invadiu, o que ele falou é verdade, a gente tem que lutar contra tudo, se conseguir passar, vai ver que beleza que está ficando, então, fica aqui até o meu lamento, a minha única tristeza desse tempo de não poder ter recebido todos vocês lá na propriedade, de ver de perto esse trabalho, de ver a importância de levarem vocês, ontem eu fiz o convite no grupo da Procorte, que eu faço parte dos grupos produtores de gado de corte, eu fiz o convite na Associação dos Proprietários da Serra Fina, Sávio está por aqui, não é Sávio? Entendeu o trabalho que nós estamos fazendo, maravilhoso, por sinal, capitaneado por você, com o nosso presidente lá, de proteção à Serra Fina, que o ano retrasado teve um incêndio muito feio lá, gente, se a gente não partir para conscientizar de formar mais formadores de opinião, gente que goste do campo, que goste da roça, que goste dessa mata, eu não sei se nossos filhos e netos vão ver muita coisa, não. Essa é a mensagem que eu queria trazer e fazer o convite, já que hoje não foi possível estar lá na Fazenda Santana, eu tenho o maior prazer, gente, hoje eu já tenho com quem deixar minhas fábricas, eu tenho o maior prazer de falar o tempo todo, gosto de falar, de mostrar tudo que vocês estão fazendo. É um trabalho maravilhoso, eu espero que meus netos possam usufruir de vir, muita água descer por aquela serra, tá bom? Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos.